Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de Petwork e de Bolsas. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinazes, 739 Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsinha aqui. Ela é uma bolsa simples, é uma carteira, né? Você pode carregar, segurar aqui no fundo, passar o seu braço nessa alça que eu coloquei, pra te dar um pouco mais de segurança. E vamos também aprender a colocar a ilhose. Esse pingente aqui que eu fiz, não dá pra gente fazer hoje, porque tem muitas meninas que não tem o couro, né? Assim, fácil. Mas você pode fazer um outro penduricalho, né? Que a gente fala, pra colocar aqui nesse ilhose. Pode fazer um pompom, pode colocar uma bonequinha, pode colocar uma corute, o que você quiser. E também vamos aprender a entretelar esse tecido. Às vezes, na sua região, não tem o tecido 100% algodão, você não tem os tecidos que a gente tem aqui na capital, né? Hoje eu vou mostrar pra você como você pode também fazer uma bolsa bonita usando um tecido molinho. Esse tecido, ele parece uma malha, ele é bem fininho. Então, eu vou mostrar pra você que você consegue fazer, sim, uma carteira bonita como essa, usando um tecido bem fininho, que você pensa que não dá pra fazer nada. Ele chega até a ser um pouco transparente. E sem contar que ele também é bem delicado pra trabalhar com ele. Aqui, eu usei o tecido bolinha pra fazer os dois lados, né? Essa parte e essa da frente também. Eu cortei a entretela. Essa entretela é a entretela com cola, entretela de algodão. Você vai colocar o lado do avesso do tecido sobre a entretela, o lado que tem a cola. Aqui eu tenho essa mesinha de passar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou prender a entretela nas quatro pontinhas dela, pra que ela não enrugue, não fica embolada aqui no meio. Não vai ficar quando você passar o ferro. Tá vendo que ela é bem delicada? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o direito da entretela sobre a base, a placa, né, de passar, ou a tábua, né, de passar a roupa. E vou deixar o ferro aqui no máximo, e vou passar. O ferro tem que ser esse daqui, não pode ser o ferro a vapor pra não molhar a cola. Então, vou passando. Cuidado também pra não queimar, né, o tecido, a entretela. Aqui, como eu já passei, eu posso tirar o alfinete. E venho com ferro aqui também. Eu vou virar aqui pra você, vou deixar o ferro aqui em cima, que a base pode derreter, né, pode estragar. Você viu que ele já tá colado aqui. Eu vou tirar esse lado que não está colado. Ó, então, aqui eu colei. Esse tecido ficou bem estruturadinho. Eu posso continuar fazendo a mesma coisa. Aqui eu posso ir tirando os alfinetes, que essa cabecinha é de plástico, ele pode grudar também. Eu vou deixar ele esticadinho, que ele ainda está quente. E aqui está prontinho a entretela. Antes de você preparar a sua carteirinha, você precisa fazer um molde. Você faz um molde, faz a peça piloto, em qualquer outro tecido, até mesmo no TNT. Que é o que a gente usa pra fazer, né, a peça piloto, pra não estragar tecido. Aqui eu fiz a tampinha, ela tem esse corte. Eu vou tirar ele espelhado. Quando eu falo espelhado, eu vou colocar o direito do tecido, os dois bem juntinhos, direito com direito. E vou colocar o molde em cima. E vou cortar. Se eu fizer... Isso aqui, tirar um... Tirar esse pra cá. Depois eu virar o molde e tirar pra este lado, ele vai ficar diferente. Então, eu preciso dessa tampinha espelhada. Sempre que você for fazer uma peça que tenha cortes diferentes, a parte da frente e a parte de trás, ou a parte da frente que precisa encaixar com a parte de baixo, você precisa de espelhar. E o espelhado é isso daqui. E aqui eu tenho os cortes. Eu cortei duas vezes, né, o tecido. Você viu que eu coloquei direito com direito. E eu vou ter isso daqui quando eu virar. Então, a peça vai ficar bem certinha quando eu virar. Não vai correr o risco de ficar diferente. E aqui eu cortei duas vezes no velboa. O velboa, esse tecido aqui, bem encorpado, você pode usar tanto esse lado que é filetizado, como esse lado aqui que é felpudinho. Ele é um tecido mais caro, que você pode usar dos dois lados. E aqui eu vou colocar agora direito com direito e vou fechar aqui em cima. Aqui eu já emendei. Eu vou escolher um lado pra ser a frente da bolsa. Ou posso usar tanto desse lado como deste lado também. Aqui eu vou marcar uma margem de quatro centímetros. Vou pespontar essa alcinha também que eu encapei. Aqui tem a entretela. Eu deixei um pouquinho aqui aberto pra eu poder te mostrar. Aqui tem a entretela. Aqui eu vou costurar. Encaixar ele aqui em cima e vou costurar. Eu deixei sobrando um pouquinho pra ter uma folga, mas não precisa ser tanto. Um centímetro já é suficiente. Já passei a... costurei a alcinha aqui da frente. Esse giz sai, tá? Você não pode riscar com a caneta ou com lápis, que não sai depois. Então, se você risca com o giz ou com a caneta que paga com o calor do ferro, tudo bem. Eu já tenho aqui as duas partes da carteira pronta. Eu vou colocar sobre o feltro. Eu tenho o feltrinho branco. Você pode usar aquele feltro pra fazer boneco colorido mesmo. E vou prender com a cola. Assim eu vou adiantar o meu trabalho. Não precisa eu prender em toda a volta com o zigue-zague. Mas se você não tem a cola, você pode usar o zigue-zague da sua máquina pra prender a peça. Passei. Vou esticar aqui bem. Vou fazer o mesmo aqui embaixo. Vou cortar o excesso do feltro. Ele ficou bem mais encorpado. Ele já está durinho com cara de carteira. Vou cortar o outro lado. Só colocar agora de dedo com direito. E vou fechar em toda a volta. Vou deixar essa parte aberta. Costurei em toda a volta. Agora eu vou desvirar. Aqui eu posso cortar essa pontinha. Mas não muito. Só um pouquinho. Agora eu vou desvirar. Aqui a costura ficou perfeita, né? Nessa junção. Os dois tecidos. E a bolsa está quase pronta. E a bolsa está quase pronta. Agora vamos para o forro. Aqui você viu que eu cortei duas peças pra eu montar essa carteira. Quando você for fazer o forro, não precisa você também cortar o forro. Você só desconsidera a margem dessa costura e tira o tecido do forro inteiro. Aqui também eu vou fechar em toda a volta e vou deixar uma abertura aqui no fundo pra eu poder desvirar. Aqui eu costurei o corpo da bolsa, desvirei. E o corpo e o forrinho eu não desvi. Do jeito que eu costurei, eu vou deixar ele. E eu vou fazer agora. Eu vou colocar o direito do corpo da bolsa. O corpo principal, né? Que está estruturado dentro do tecido do forro. Aqui eu coloco costura com costura. Do outro lado também a mesma coisa. Vou fechar em toda a volta e vou desvirar por essa abertura. Agora eu vou desvirar. Deixei a abertura do tecido do fundo do forro. Vou trazendo o corpo todo pra fora e o forro também. Volto com o forro pra dentro. Agora eu vou despontar em toda a volta pra finalizar essa peça pra gente colocar o ilhão. Despontei. A minha peça já está pronta. Se você quiser usar só assim, você pode colocar um botão aqui. Ou um botão aqui embaixo e abotoar essa tampinha. Aqui você vai usar ela sim. Não precisa de mais nada. Que ela está bem bonita. Você também pode ter duas peças, né? Usar também desse lado. Deixar o enfeite na parte de trás. Aqui eu tenho a matriz pra esse ilhão. Também já tenho o meu enfeite prontinho. Então, eu vou fazer a marca com esse daqui. Vou cortar pra dentro. Você também pode alinhavar o tecido em toda a volta. Ou você pode prender com alfinetes. Pra você não cortar o tecido errado, o tecido aqui de dentro. Então, deixar ele preso, ó. Ele ficou esticado. Agora, eu vou cortar na marquinha que eu fiz. Que só eu que estou vendo, né? Se eu tivesse feito com o giz branco... Aqui, ó. Vou fazer com o giz pra você também visualizar. Você pode fazer isso. Aqui eu tenho o balancinho. Vou deixar ele aqui do ladinho. E vou abrir um pedacinho. Eu entrei. E vou sair também com a ponta do desmanchador, do abridor de casas, né? Pra não correr o risco de cortar todo o tecido. Você viu que ele corta mesmo. Com a tesoura pequena, eu vou cortar... Em cima da marcação que eu fiz. Tirando o excesso. Aqui eu tenho o ilhós, que é a parte de fora, o direito. Eu vou entrar com ele. Esse daqui que tem as garras, é o avesso. Esse lado da matriz, ele já vem certinho. Você vai parafusar ele no balancinho. O outro que não tem essa parte de enroscar, você vai encaixar aqui embaixo no balancinho. Então, não tem erro. O lado que tem as garrinhas do ilhós, vai ficar no avesso, vai ficar na parte de dentro do tecido. E essa parte aqui, decoradinha, mais chapadinha aqui em cima, vai ficar... No direito do tecido, você vai colocar essa parte, que é o direito do tecido, sobre a parte de baixo da matriz. E essa que eu enrosquei aqui, rosquei aqui em cima, ela vem pra chapar uma sobre a outra. Não precisa ter força, só um pouco de jeito, ele já encaixa, tá vendo? Não tem segredo. O perigo é cortar a peça errada, né? Depois de tudo prontinho, você estragar a sua peça. Não é que a sua professora é chata, né? É uma responsabilidade, né? Da gente que é professor, o aluno, fazer peças e a gente acabar estragando em questão, assim, de minuto. Você demora, né? Um tempo pra fazer a peça, mas pra estragar é rapidinho. Aqui eu tenho uma argolinha que eu vou abrir um pouquinho. Vou abrir mais, que o espaço é grande. Vou encaixar ela aqui dentro. Ou você também pode colocar só a argola pra enfeitar a sua bolsa. E aqui você põe a outra argolinha do pingente e você aperta. Sempre o alicate, se você não tem um alicate com borracha aqui, você põe fita crepe, como eu coloquei nesse daqui. A bolsa está prontinha. Se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no curso de bolsas. O telefone é o 11 50 42 01 45. Ou mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o 9 9672 8865. E você que mora em outro estado e quer fazer o curso de bolsas, quer ficar informado sobre as novidades do ateliê, é só se inscrever no meu canal pra ficar informado sobre as novidades. Um beijo, tô te esperando. Um beijo, tô te esperando. Um beijo, tô te esperando.